Há canções e há momentos Eu não sei como explicar Em que a voz é um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento Na plateia E na voz Há canções e há momentos Em que a voz vem da raiz Eu não sei Se é quando triste Ou se quando sou feliz Eu só sei que há momento Que se casa com canção De fazer tal casamento Vive a minha profissão Há canções e há momentos Em que a voz vem da raiz Eu não sei Eu não sei Se é quando triste Ou se quando sou feliz Eu só sei que há momento Que se casa com canção De fazer tal casamento Vive a nossa A nossa A nossa A nossa Profissão A nossa 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 Amém. Amém.